Vem aí o oitavo fórum mundial da água. Lixo, esgoto e desmatamento. Esses são apenas alguns dos problemas que ameaçam os rios que passam pelas cidades, os rios urbanos. Eles têm importância nos diversos usos múltiplos da água. A água é utilizada para beber, para atividades recreativas, para atividades produtivas, de irrigação, diversos outros usos. Então, a importância dos rios urbanos reflete diretamente na qualidade de vida da sociedade. O Riacho Fundo, no Distrito Federal, é exemplo de rio urbano que precisa de ajuda. Ele deságua no lago Paranoá, que abastece parte da população de Brasília, mas está poluído, o que pode comprometer a saúde das pessoas. Pensando em uma solução para salvar o Riacho Fundo, o governo local e a sociedade se uniram e criaram o projeto Como Pode um Peixe Vivo. Qual é o nosso objetivo? Mobilizar parceiros, sejam eles do governo, do Distrito Federal, como da sociedade, para que a gente tenha uma bacia, bacia do Riacho Fundo, revitalizada a longo prazo. E com isso, como consequência, a gente vai ter o lago Paranoá com uma qualidade da água melhor e uma quantidade também satisfatória. O problema não está só no Distrito Federal. Rios urbanos de todo o país estão ameaçados. E para discutir a recuperação e a preservação deles em pequenas e grandes cidades, o governo federal realizou em Brasília o Seminário Nacional Revitalização de Bacias Hidrográficas com foco em rios urbanos. A gente tem se preocupado muito e com razão com os rios, as nascentes. Mas a gente se esquece, às vezes, que as cidades, a maioria das nossas cidades, passam rios que hoje estão cobertos, que hoje são esgotos a céu aberto, às vezes rios entubados. Então é preciso que a gente olhe como é uma tendência também, até de urbanismo mais moderno, que a gente olhe para esses rios urbanos. Então esse é o começo de uma discussão sobre financiamento para a revitalização desses rios urbanos. E a participação da comunidade é fundamental na recuperação dos rios urbanos. O assunto será um dos temas abordados no Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Na verdade, existe um senso comum de que esse é um problema que não é dele, do cidadão, e que ele não pode colaborar, que ele é impotente. Na verdade, não é isso. É muito importante que haja o envolvimento da sociedade para que a gente possa, de um modo geral, recuperar e reverter esses problemas de poluição dos nossos cursos d'água.